Sabores deliciosos se unem para criar momentos inesquecíveis. O Atacado Central traz ingredientes de qualidade para cada refeição. Do frango suculento ao bacon crocante, os melhores queijos, da manteiga cremosa até as irresistíveis batatas fritas. Tudo isso disponível para você, dono de comércio, ter uma ampla variedade de opções para atender toda a família. Atacado Central, você sabe que pode contar com a gente. E o Fábio está aqui hoje para apresentar para a nossa população um pouco mais sobre o Atacado. Fábio, boa tarde mais uma vez. Bem-vindo aqui na nossa programação. Exatamente, Luiz. Lembrando que o Atacado Central atua desde 1995. Então, nós estamos há quase 30 anos no mercado. Só que na região, na cidade de Alto Garça, nós estamos há mais de 10 anos com atendimento. Então, nós somos uma empresa ativa na região. Então, nós já estamos há muito tempo. Então, é uma empresa confiável, uma empresa com atendimento, entrega rápida. Então, assim, podem confiar na gente. Bom, e vamos então apresentar os produtos, como que trabalha o Atacado Central. Então, nós atendemos desde mercado, mercearia, lanchonetes, pizzaria, padaria. Nós temos desde produto de limpeza, produto de higiene pessoal, bebidas. Até há um ano atrás, nós começamos com a linha de frios e congelados. Então, nós temos desde mussarela, calabresa, margarina, manteiga, requeijão. Então, assim, nós temos desde o lanche até o churrasco, com refrigerante, com cerveja. Então, assim, a gama de produto é grande. Nós temos mais de 1.400 itens em mix, né? Produtos diferentes. E como que eu faço para contatar o Atacado Central? Então, você pode estar entrando em contato pelo telefone 663-422-1207. Bom, então você que está acompanhando aqui a nossa programação, né? O Fábio trouxe aqui para a gente conhecer um pouco mais o Atacado Central, ali de Rondonópolis, que atende o nosso município de Alto Graças. Você que tem a sua mercearia, a sua padaria, é a oportunidade de comprar barato e, claro, né? Com um produto, com uma equipe que está lado a lado do comerciante. Exatamente. Lembrando, né? Nós temos entregas semanais. Então, o caminhão passa aqui toda semana. Pediu, chegou. Bom, então você que está acompanhando a gente aqui, ó, nesta quinta-feira, a oportunidade de você conhecer o Atacado Central é agora. O Fábio estará aqui com a gente todas as quintas-feiras para a gente falar de... Oferta também? Falaremos de oferta? Traremos produtos também. Apresentaremos produtos que nós vendemos ali, alguns produtos que nós somos exclusivos, tá? Opa, então trabalha com exclusividade também o Atacado Central. Exatamente. Nós somos, além de Atacado, distribuidora. E qual que, se eu perguntasse para você, a diferença do Atacado Central, Fábio? O que você fala aí para a nossa população, para os nossos amigos? Ó, nós temos produto de qualidade, nós temos entrega rápida e, além de crediário, entendeu? Então, assim, se a pessoa estiver precisando, nós também temos a disponibilidade, né, do prazo, entendeu? Então, você que está acompanhando a gente, a oportunidade é agora, viu? Então, você pode estar entrando em contato pelo telefone aqui, ó, 66-3422-1207, falar com a equipe do Atacado Central que está preparada, né, Fábio, para atender toda a nossa região. Exatamente. Se você não é cliente, entre em contato pelo telefone, tá? Aqui, o atendente vai encaminhar para o vendedor, entendeu? Então, assim, se não encaminhar para o vendedor, vai encaminhar para mim, eu encaminho para o vendedor. Então, pode chegar a falar direto com você, saber tudo do seu Atacado Central, direto contigo, Fábio. Exatamente. Pode entrar em contato, né, pelo 66-3422-1207, que nós vamos atender a pessoa, nós vamos até o cliente. E o Atacado Central está com oportunidade de emprego também, Fábio? Exatamente. Então, quem quer, quem tem essa vontade de virar representante comercial, tá, pode estar pegando e mandando o currículo nesse contato. Apesar de ser um número fixo, ele tem um WhatsApp. Olha, legal. Exatamente. Então, pode estar encaminhando o currículo nesse número e nós vamos estar proporcionando uma entrevista. Sem dúvida alguma. Então, é oportunidade para você que está acompanhando aqui a gente, ó, para representante comercial, tem aqui alguns requisitos, aí antes você conseguir colocar na tela toda para a gente aí, ó, possuir CNH, condução própria, horários flexíveis, mas tudo isso é questão para conversar. Tem também o outro telefone aqui para entrar em contato também, né, Fábio? A gente pode mencionar isso aqui também. Exatamente. O 66, né, 99635-5557. Bom, então você que está acompanhando aqui a gente, oportunidade de emprego também, ali no Atacado Central. Fábio, mais alguma colocação que você tem para trazer para a gente nesta quinta-feira? Por enquanto só, né, e agradecer à TV Rio Claro e lembrando, né, que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui de novo com produtos, apresentando produtos para todos os telespectadores. Sem dúvida alguma. Então você que está acompanhando a gente aqui, ó, não perca a chance, né? Você quer comprar produtos de qualidade, como o Fábio pontuou, né? Quer modificar sua venda, né, Fábio? Pode estar procurando o Atacado Central. Exatamente. Pode contar conosco que nós estaremos pronto a atendê-los. Muito obrigado pela sua participação. Espero você na quinta-feira aqui então, viu, Fábio? Tranquilo, Luiz.